De uma quinta-feira, feriado, gente, eu tô pra lá de feliz, olha que dia fantástico eu tive hoje. Eu passei o dia intercalando entre a pista do autódromo do SEPA de Piracicaba e a pista do cartódromo, andando de moto e andando de carro. Gente, que coisa maravilhosa, o que eu vou fazer agora? Vou subir na minha moto pra ir pra casa, voltar pra São Paulo, tranquila na estrada, porque toda aquela minha adrenalina, aquela vontade de acelerar, de competir, eu pus pra fora, aqui na pista. Então agora, na estrada, eu vou tranquila, sem vontade de competir com quem eu não conheço, não é isso, Giovana? Eu adorei acelerar aqui e eu pude acelerar tudo que eu pude. Cara, ela acelerou muito hoje, foi muito bacana. Gente, o principal é isso, toda aquela vontade que você tem de acelerar a sua moto, é muito mais gostoso aqui no autódromo, no cartódromo, porque aqui você vai buscar os seus limites. E na rua, o que a gente precisa fazer? Respeitar as leis de trânsito. Isso, ela já aprendeu, tá vendo? É isso aí, gente. Quer acelerar? Vem pra pista.